Fala galera, eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pietro Matheus e hoje eu quero mandar um abraço pro Heitor Ele tem 3 anos e mora no Mato Grosso Isso, o Heitor é o filho do Osés e da Graciele Pietro, ele disse que ama você, cara, adoro teus vídeos Um beijo pra ele e um abraço no fundo do seu coração, Heitor Isso aí, um abração, um beijo, que Deus abençoe vocês grandemente Gente, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça Deixar aquele like Não vaza do vídeo sem deixar aquele like, hein Também se inscreva em nosso canal Vai lá, ative o sininho das notificações pra receber nossos vídeos Que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã Isso, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera pra vocês Gente, também vai lá nos comentários, deixa um comentário pra nós Manda lá o seu nome, a sua idade, o pai, a mãe, onde você mora Que o Pietro tem o prazer de mandar um abração e um beijo pra você, beleza? E também segue a gente lá no Instagram, gente Nós colocamos sempre lá um conteúdo bem topzera pra vocês lá, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora com o topzera! Ficou topzera! Vamos pintar a hélice de um brilhante com esse papel aqui, ó Dá onde esse papel? Ai, que lindo, Pietro! Nossa, isso brilha! Que cor que tem? Deixa eu ver Verde Verde? Olha, esse vai aparecer bastante, hein? E... E esse aí? Branco Olha o branco! O branco também brilha, Pietro? É um... Os dois são brilhosos, hein? Da qual cor que você quer fazer? Eu quero pintar desse... Deixe verde aqui de baixo Acho... Só do verde, né? Só do verde não, né? Por que não? Deixe, deixe do branco Você quer colorir tudo? É, tem que colorir as três, senão não fica bonito Hum... Ó, tá... Eu vou pintar do branco 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 I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes Olha só, Pietro Uau! Olha, gente, olha isso Três Três pás verdes Muito brilhante Outro dia com aquela branca Outro dia a gente faz com a branca Hoje a gente escolheu a verde, né? Não é, mãe? Que encaixe certinho Muito perfeito, você gostou do encaixe certinho, né? Agora a gente inventou uma piada Olha, Pietro Olha só que perfeição Vai ficar legal ou vai? Acho que vai, vamos girar aqui um pouquinho Bem fraco, vamos ver Vamos passar cola Vamos passar cola? A cola tá aqui, ó Cola A cola tá aqui Agora vamos ver o encaixe certinho, né, mãe? E agora a gente vai passar cola aqui Não é, Ana, pá? Claro que sim O papai passa no papel Mas eu quero passar no papel Pedro, acho que não passa mesmo Acho que tem razão Tem que ser no papel Pedro, eu tenho certeza que a cola Isso aqui não presta mais Não? Tá passando cola, né, mãe? Passando cola Tem que passar nos dois, senão não cola Não cola, né? Mãe, sabia que se passar nos dois, cola pra sempre? Cola pra sempre, né? Aí não descola mais, né? Não, não dá Não, é muito duro Mas sai, sai Só se for com uma tesoura, né? Uma tesoura? Uhum Cola do jeito que daí é difícil de tirar, né? Uhum Olha, gente, a gente passou Colocou Na pau Agora Chegou o momento Momento, né, Pietro? Momento tão esperado Vamos testar já com uma só pra ver? Não, né? Vamos fazer tudo Atrapalho Depois a gente Não, é que daí eu queria testar Vamos ver se dá Ó, Pietro, coladinho Quer ver a perfeição? Tadã! Olha que Olha que Acho Acho que Ficou perfeito, né? Mas esse aqui a gente passa o estilete depois É Mamãe, esse daqui tá cheio de cola? Mamãe, tu passou errado Mamãe, passou cola A gente colou nesse A gente tava boa e colou errado Ela ia pra Ela ia Agora ficou com a cola só que eu passei no Ela ia colocar nesse daqui Agora eu colo Espero que cole bem certinho, né? Não, mas colou Ô, gente Agora eu colo O ventros 30 Aqui, ó Nesse ventros 30 A gente só passou uma camada e deu certo Não, não A gente passou duas camadas, Pietro Naquela a gente passava no Tanto no papel Quanto no No ventilador Agora eu tô de brilho, gente Olha isso É muito brilho, né, Pietro? Eu sou o rei dos brilhos Vamos colar A última pá É, mas vai colar pelo Ô, mamãe, sabia que vai ficar desbalanceado? Não vai Vai ficar assim? Sabia que ele fica pulando as uias? Fica? Não, ele fica mesmo Porque eu acho É que quando as colas Tem cola na parte também Fica um pouquinho pesada E desbalanceia um pouco E quando não tem uma Fica É Daí fica lá Daí é Quando o pica A gente liga Ele fica pulando Pietro, o que você achou? Oh my god Olha que perfeição Mostra a perfeição aí atrás Olha Olha isso, Laura É, gente Agora é a hora de usar o estilete aqui Cadê o estilete? Vou pegar ali Cadê o estilete? Ah, tá aqui Aqui, ó Isso aqui não Isso aqui faz xixi na mão de criança, né, mãe? Como é que é? Faz xixi na mão de criança Eu não sei essa história aqui Quem falou isso francês? O meu pai, ué Isso aqui faz xixi, gente Na mão de criança Ai, meu Deus Essas inventaram as coisas, né? Ô, galerinha, também, ó Quem mexe com fogo faz xixi na... Ah, essa que eu sei É quem mexe com fogo faz xixi na cama Galerinha, a gente volta quando já estiver pronto, né, mãe? Sim Olha, gente Pietro ficou pronta, Elis Olha, tá girando, Pietro Tá girando tchauzinho É por causa do... Ah, porque você ligou o outro ventilador lá, né? Lá atrás Você não se aguenta, né? Tem que ligar o ventilador E eu vou ligar ali Eu, eu Eu posso Chegar tudo Eu posso chegar Eu vou te parar Para atacar mais tempo Vamos encaixar essa Elis lá agora? Vamos Vamos, tá? Vamos Dani, olha como ela ficou Tadam Ah, ficou top, né, Pietro? Isso, ficou top E agora tá no encaixe certinho, né, Pietro? Você olhou atrás? Agora já foi Já foi recortado certinho Olha aí Agora Agora tá perfeito Agora Você encaixou bem certinho, Pietro? Encaixei A gente Vai ficar bem Acho que assim tá bom Senão Eu vou ficar preso demais Daí não dá pra tirar outro dia Deixa eu pegar o pico Fio Vamos ver Se você não me ligar não, não pode Eu vou ligar pelo botão Ó, ó, ó Eu vou ligar pelo botão, gente Um, dois, três e vai Não aparece o glitter Só parece que é verde Não aparece o glitter Desliga lá pra ver se Na hora que a gente vai desligando Ele aparece Aparece Olha que brilhante Começou a brilhar, Pietro Tá bom É porque o glitter é muito glitter E daí não dá pra ver muito bem Ó Ah, mas ficou top Eu gostei Ó, de novo Ué, tá andando Ué, ele tá andando Encantando Encantando, gente Olha, ele tá andando Olha, gente Ele tá andando Ué, tá vendo Gostei, mas ele tá andando Tão vendo Gente, vocês viram? Ele tá andando Agora Tão vendo